E começou a festa da segunda colheita da uva na região de Montanhas de Linhares. A abertura oficial do evento foi nesta sexta-feira à tarde. Veja este e outros destaques da região. Foi aberta nesta sexta-feira a temporada para a colheita da uva na região de São Rafael em Linhares. Na programação haverá atrações musicais, passeio ciclístico, quadrilha e exposição de cafés especiais da região. A festa vai até o próximo domingo na comunidade de São Judas. A abertura oficial foi às três da tarde e em seguida teve dança italiana e apresentação musical com o cantor Jean Ferreira Ibanda. Neste sábado terá passeio ciclístico, torneio de bocha, tradicional quadrilha e junina e apresentação musical com o cantor Alain Bertolli Ibanda. O ginásio de esporte do bairro Aviso em Linhares vai sediar a primeira Copa Linharense de Taekwondo. Cerca de 120 atletas de várias cidades estarão na disputa. O evento valerá pontuação no ranking da Federação Espírito Santense de Taekwondo. A Copa será disputada nas categorias Mirim, Infantil, Cadete, Júnior, Sênior e Master e começa às oito horas da manhã. As obras de asfaltamento de cinco quilômetros que ligam o distrito de São Rafael à Marilândia estão aceleradas. Nesta fase está sendo feita a aplicação da camada de regularização com concreto betuminoso usinado a quente. A pavimentação do trecho integra o projeto de requalificação de 16 quilômetros de estradas rurais da região. Há poucos dias foram concluídas as obras de pavimentação e reabilitação nos trechos de Dom Oriônia Santa Rosa e de Japira até Córrego Doutor Jones.